Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Angela, quero convidar vocês para conhecer a China sem sair de casa. Hoje estou no aeroporto internacional na cidade de Wuhan, na cidade em que eu vivo, e como é o gosto de vocês, não deixei de partilhar esse momento com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, o aeroporto é muito grande, vou tentar aí filmar o passo. Acompanhe o vídeo, fique aí sentado e me siga. Tchau, tchau. 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 Estamos no matinho A gente ainda está vendo a água A gente ainda viu Nossa, acho que a gente vai ver 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 E de novo A água de jacaré Põe só um pezinho Vamos ver outra coisa Mãe, você é divertido Olha aquela água de Cosima Mato na China Mãe, onde está Onde está Sambique Onde está 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 E onde está Ela vai Esses ouvidas Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto